A comunicação é vital para o funcionamento de qualquer empresa, independentemente de onde esteja a sua equipe, em trânsito, no escritório ou em casa. Garantir que seu time esteja sempre conectado é essencial para uma comunicação interna fluida e um atendimento ao cliente de qualidade. No entanto, muitas empresas enfrentam desafios com a telefonia fixa tradicional, desde problemas técnicos como furto de fios, chamadas com ruídos e falhas, falta e demora para receber suporte e até questões de mobilidade e escalabilidade. Em um cenário empresarial marcado por incertezas, é fundamental contar com uma estrutura de comunicação sólida para garantir o sucesso dos negócios. O empreendedor moderno não pode mais depender de tecnologias ultrapassadas que limitam seu crescimento e liberdade. É aí que a Meta TI Solutions e Telecom entra em cena, oferecendo uma solução de telefonia na nuvem que proporciona mais mobilidade, praticidade e economia. Com linhas garantidas em todas as capitais e em mais de 800 cidades do Brasil, eliminamos a necessidade de instalações complicadas e fios emaranhados. Sua conta fica ativa em minutos e você pode receber inúmeras chamadas simultâneas em um único número. Além disso, oferecemos um PABX virtual completo com mais de 30 recursos essenciais para um atendimento eficiente e uma comunicação eficaz, incluindo atendimento personalizado com a cara da sua empresa, transferência de chamadas, redirecionamento, captura de chamadas, filas de espera, gravação de chamadas e relatórios detalhados. Com o nosso PABX virtual, os ramais da sua empresa podem ligar gratuitamente para os ramais de todas as filiais e vice-versa. Para garantir ainda mais flexibilidade, trabalhamos com telefones IP Wi-Fi de última geração e ramais móveis compatíveis com computadores e smartphones. Se você já possui uma estrutura de telefonia, facilitamos a migração para a nuvem, garantindo uma transição tranquila e sem complicações. Maximize a comunicação da sua empresa com o nosso serviço de ligações ilimitadas em todo o Brasil. Com a Meta TI Solutions e Telecom, a sua empresa pode contar com uma comunicação eficiente, escalável e adaptável às demandas do mundo moderno. Uma empresa genuinamente goiana e autorizada pela Anatel.